Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Batei. O cara tava de acação de 4 aqui. Ah, não é ninguém agora. Tem cara. Tem cara. Ai carai, me deu uma machadada. Pera aí que tá sangrando. Nossa, caiu, caiu. Cara, eu ia partir no meio. Eita porra. Eu ia partir no meio com o tiro de 12 e caiu. Sabia. Eu ia partir no meio. Ai que coisa, não é? O que é isso de bom ai? Que delícia moleque. KS-74. E eu tenho um bala e carregador. Ah, eu tenho um bala aqui também. Tem? Tá bom já, oxe. Mati um monte de cada um, saímos com um loot aí pra PVP mesmo. Pra bagaceira. Cara na rua, buga tudo. Hã? Cara na rua aqui. Eu vi um bagulho passando na janela, lá na DP. Saiu da DP, saiu da DP. Para, vamos atrás dele. Morrendo dele. Ei, dude. Tô precisando atrás de mim. Ei, man. Tá, dói. Ei, bro. Stop, please. Pega. Pega. Onde que tá o caralho? Puxa a porra da arma na mão, filha da puta. Tá foda isso, velho. A DP tá bugando. Sei lá o que tá fazendo. É o jeito, né? Com lag, só parar de atirar quando ela morrer. Tá com o baixo aberto. Caralho. Tadinho, sobrou nem a alma, coitado. Tava de 12, né? Tava de Makarov também, velho. É, meteu bala de Makarov, velho. Não vão mais? Vai, tu vai sair pra trabalhar. Nossa, arruinou tudo, cara. Também. Eita, assusta a porra. Ainda eu te pergunto. Gastou a 30 bala no cara. Foi? E ele só caiu depois que eu parei de atirar, velho. Vou deslogar naqueles fenos ali, ó. O pior é que no desistir, cê tem que atirar assim, porra. Não tem outra, não. Tem, eu vou deslogar. Vou deslogar. Ih, vai deslogar com medo. Nossa. Oxi. 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 A porta tá fechada e eu subi. Tá aberta, viado. Aqui fechado. Nossa, eu fui parar lá em cima, velho. Aí, para aqui, para aqui. Aonde, buga? Matei. Nossa. Vem, 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 vem. Aí, morri. Tem mais? Inconsciência, vem aqui. Derrubei, derrubei. Atrás do celeiro aí da casa verde, vem. Vem passar a bandagem. O celeiro da casa verde? Ah, tá, beleza. É, aquele celeiro que tem. Tô atrás ali. Nossa, que tiro lindo que eu dei de doce pro cara. Tem cara na casa verde, eu acho. É, me revive aí, caralho. Passa a bandagem. Fiquei esse chico aí. Tô matando na bala os zumbis aqui, mano. Passa a bandagem de mim aí, depois faz compresso. Agora, cadê o corpo do bugatulho? Ela tá aqui. Tô andando aí, vai que tão preso. Ai, meu Deus. Teve vindo zumbi. Calma, 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 zumbi. Calma, zumbi. Deixa eu passar a bandagem. Filho da puta do zumbi, corre. Cai inconsciente de novo. Vai, mata o zumbi. É, os zumbis, esses desgraçados, zumbi, velho. Levanta aí, levante aí. Levantou, bugatulho? Vem, tô tudo fudido. Ah, tô só fraturado. Passa a bandagem, hein. Levei tiro na ferns. Tô passando morfito. Passa em minha saline. Tropar no chão aí. Passa urgente, velho. Senão eu vou morrer. Ah, o cara só tem um pente de 21 de 30 aqui. Pega essa caça, não tem um pente de casa de 12. Opa, me acertaram. De onde? Eu tô sem arma. Silenciada. Já vi. Casa verde. Casa verde. Tu foi pro celeiro? Não. Ah? Tô indo aí, eu vou ir aí ajudar você. Você entra com o celeiro, bugatulho? É. Seguei a caça em tiúma aqui, tô armada. Onde você tá agora? Tô correndo aqui, riado. Vou entrar na celeiro. Na casa verde, o cara. Em cima da casa verde? Dentro? É difícil conversar com bugatulho. Tá dentro. A qual casa verde? Ele tá dentro da casa verde, bugatulho? É, tem cara andando lá, se não é zumbi. Meu Deus do céu, mano. É você vindo no celeiro, né? É. Você tá dentro do celeiro, né? Ah, é você. Hã? Eu era com a KM e com o Drum. Acertei dois tiros nele, eu acho. Eu morri. É você. Caralho. Eu vi o E. Ele tá dentro do celeiro? Ele tá dentro do celeiro? É, eu morri. O cara rujou em mim. Eu achei que você falou que era você. Ah, eu tava indo também. Mas eu não sabia que... Ah, tem outro. Peraí, 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 peraí. Tem outro. Dentro da casa vermelha. Tá bom, irmãos. Qual o cara? Não tem mais um, hein? Não. A casa vermelha é do início de nove sobo. Na frente é da casa verde. A casa vermelha, a casa vermelha da chegada é de nove sobo. É, de frente pra delega. Calma, levantei. Vantou? Calma. Tô sangrando? Tô não. Nice, mano. Vou finalizar o cara. Não, cara. Faço que nem ontem. Calma, pia da mãe. Nossa, agora é eu que preciso de salem, cara. Tem, mãe. Eu vou jogar esse meu loot aqui e vou pegar do cara todinho aqui. Tem outro cara, tem outro cara. Aonde, aonde? Tô chegando aqui. Aqui, aqui, aqui. É você chegando? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Matei outro. Luteadão também, velho. Na casa verde? Na casa vermelha. Casa vermelha. Do lado da verde, né? É. Tô chegando aí. Uh. Capacete preto que ele tem que errar, mochila assalte. Mochila hunt. Ah, sei lá, aquela que eu achando as... Ó, tá de bom zumbi indo aí. A KM com o drone também, velho. Sério? Aham. Dá um pra mim, hein, pô. Pega aí. Continua aberta pela porta. Putz, achei que era um cara lá, velho. Ah, isso é pra gravar, hein? Isso é pra gravar e deixar guardado. Gravou isso aí? Gravei, ué. Ó, tu me manda depois, Alisson. Mano, eu tô indo no dormitário do Fabinho. Nem pode ter bandagem aqui pra mim fazer uma... Matá-la. Não tem nem bandagem. Quer bandagem? Meu Deus, cara. Era você, Gui. Matou? Matou, você matou, velho. Tô entrando no dormitário do Fabinho. Putz que pariu, Bugatudo. Foi mal. Vai se fugir. Mentira, velho. Que o Bugatudo matou Alice. Que susto que eu levei, velho. É verdade, eu matei? Que susto que eu levei, velho. Então, o que vamos a fazer? Vamos lá. Prepare-te. Uma voorzinha. bear-te. Uma. MR. Made 200,0019. Tchau, tchau.